30, vai até 14,45. Solicito aos senhores deputados e às senhoras deputadas que registrem suas presenças pós habilitação. A presidência nos tem parado primeiro do artigo 132 de meta interna, dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da comissão. O presidente acusa bem das seguintes proposições, das quais signou com o relatório dos deputados mencionados. Projeto de lei 4.717, no primeiro turno, deputado Agostinho Patruzzi. Projeto de lei 4.615, no primeiro turno, deputado Arnaldo Silva. E projeto 4685, no primeiro turno, deputado Cristiano Silveira. Passe a primeira fada do dia, compreendo discussão e votação de parecer sobre posições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 4.615, no primeiro turno, dispõe sobre a desafetação de trecho de rodovia que especifica autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Miraí. De autoria, deputado Isauro Carlais. Relator, deputado Arnaldo Silva. Restribui a matéria ao deputado Disseu Ribeiro. O indagro relator está em condições de admitir seu parecer. Perfeitamente. Tem a vossa excelência a palavra. Relatório de autoria do deputado Isauro Carlais. Projeto de lei em epícrafo dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Miraí. A matéria foi publicada no Diário Legislativo em 21 de novembro de 2017 e distribuída às Comissões de Justiça, de Transporte, Comunicações e Obras Públicas e de Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juricidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. E a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas opinou pela aprovação do projeto na forma apresentada. Vem agora a matéria a este órgão colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 4.615, 2017, no primeiro turno, em forma do substitutivo nº 1, redigida a seguir. A discussão aparecer. Não havendo quem quer discutir, inserir a discussão em votação, os senhores deputados que aprovam nesse como se encontram. Aprovo. Projeto de lei nº 4.635, 2017, no primeiro turno, dispõe sobre desafetação de bem público e todo o poder executivo do aluno município de Grisema. De autoridade, deputado Val Anjos, relator, deputado Cristiano Silveira. Indago relator, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Em Vossa Excelência, a palavra. Projeto de lei nº 4.685, de 2017, determina a desafetação do trecho da rodovia MG447, que corta a cidade de Grisema, compreendido, entre o quilômetro 24,35, as coordenadas 21 graus, 522,61, 42 graus, 47 minutos, 10 segundos, e quilômetro 25,25, as coordenadas 21 graus, 5 horas, 45 minutos, 83 segundos, e 42 graus, 47 horas, 23 segundos, 23 minutos, 10 segundos. De autoridade, o poder executivo do aluno município de Grisema, a fim que passe a integrar o perímetro urbano do município como via urbana. Na justificação, o autor observou que o trecho do objeto do projeto, em análise, é de suma importância para o desenvolvimento do município de Grisema e para a implantação da infraestrutura e mobilidade urbana. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto 4.685, de 2017, no primeiro turno, na forma substitutiva o nº 1 da Comissão de Transportes, Comunicação e Obras Públicas. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer, não há medo de quem quer discutir, inserir a discussão e votação, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei nº 4.061, de 2017, em primeiro turno, dispõe sobre desafetação de trecho do rio que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Carmo do Cajuru. Autor, deputado Inácio Flanco, relator, deputado Agostinho Patruso Filho. Com ausência, relator, signor relator da matéria, assinantizo o senhor deputado, sargento Rodrigues. Indago, relator, se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. Tenho a vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 4.731, de 2017, de autoria do deputado Inácio Franco. O Projeto de Lei em Epíclio dispõe sobre a desafetação do trecho de rodovia que especifica e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao município de Carmo do Cajuru. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição de Justiça de Transporte, Comunicação e Obras Públicas e Administração Pública para receber e parecer nos termos do artigo 188 do Regimento Interno. Conclusão. Diante do expulso, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 4.731, de 2017, no primeiro turno, na forma apresentada. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a segunda fase, discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Não tem nada de segunda fase? É, escolhi. Eu li isso aqui agora. Eu já li. Passa-se a segunda fase do outro dia, compreendo a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.725, de 2018, turno único, requer que seja formulado o voto e congratulações com a senhora Tereza Cristina de Castro Martins Teixeira, pela sua aposta como membro substituto da Corte Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Autor, deputado Duarte Bechir. Em votação. Requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 10.707, de 2018, turno único, requer que seja formulado o voto e congratulações com a Hannah Miriam Keiler, pela dedicação e empenho demonstrados no seu período de experiência no gabinete desparlamentar. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Em votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase. Pela ordem. Faça a terceira fase. Adigo, compreendo, recebendo, discussão e votação de proposições da comissão. Requerimento, doutor e deputado Sargento Rodrigues. Deputado, que ele subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103. Parávado terceira linha A do Regimento Interno. Seja encaminhado ao governador do Estado, à Secretaria de Estadar para o Jardim do CEPRAG, pedido de providência para que determine o reajuste do valor pago a título de auxílio-refeição, em especial aos servidores do IPSM. Conforme relata encaminhada a este deputado, servidores do IPSM que ganham menos de R$ 1.500,00 ao mês, que trabalham com afinco e muita dedicação, recebem o correspondente a R$ 20,00 dia a título de auxílio-refeição. Mencionado o valor, seria reajustado e alcançaria o patamar de R$ 40,00 dia, o que significa uma crespo importante para a manutenção do bem-estar, inclusive da saúde desses servidores. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento, também deputado sargento Rodrigues. O deputado que se subscreve, quero a vossa excelência, requerimento 11.839, de 2018. O deputado que se subscreve, quero a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de rendimento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública, para debater, com a presença de membro do Tribunal de Constituição de Minas Gerais, levantamento apresentado pela Comissão de Cortes Mineiras, que apontou mais de 100 mil servidores do Estado acumulam cargos públicos com indícios de ilegalidade. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Solicito a assessoria que marquem essa audiência com a maior brevidade, um assunto que, uma vez que o assunto merece uma atenção especial. Requerimento 11.822, deputado Cristiano Silveira. O deputado que se subscreve, quero a vossa excelência, nos termos do artigo 103, parágrafo de ensinagem de rendimento interno, seja encaminhado ao governador do Estado, da Secretaria de Estado de Saúde, pedir providências para que possa verificar a possibilidade de encaminhar ônibus da flora do Estado em Gerais para os consólios de saúde, uma vez que a demanda de transporte de pacientes é muito grande, e, dessa forma, parte maior da população seria beneficiada. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 11.814, de 2018, autoria do deputado Sargento Rodrigues. Deputado, que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, parágrafo de quinta de rendimento interno, seja realizado em audiência pública, comissão de administração pública, para debater a ausência de repassos e recursos destinados à aquisição de rendimento escolar, dentre outros respeitos de custeio, necessário à prestação e manutenção das escolas estaduais de Minas Gerais. Há exemplos de outras localidades. No município de Rio Pomba, a comunidade está realizando campanhas para arrecadação de alimentos para a escola estadual Padre Manuel de Jesus Maria. Assim, diante da gravidade do exposto, e se enche de realidades em que a merenda escolar é a principal refeição dos alunos, conto com o apoio dos pares na aprovação deste requerimento. Em votação, o requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Agradecemos a presença dos estudantes de direito do município da Grande BH, da nossa querida Betim, que Deus abençoe vocês nessa caminhada. É uma belíssima carreira. Parabéns. E obrigado pela presença. Requerimento sobre a mesa. De autoria, deputado Sargento Rodrigues. O deputado que se subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, para o financiamento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública, para debater a atual conjuntura financeira dos Estados Unidos e Gerais, faça o pagamento correspondente a R$ 24 milhões a título de prêmio produtividade aos servidores da receita estadual, em conta partida ao parcelamento dos salários de outras categorias, ausência de renda salarial, não pagamento de ajuda de custo, dentre outras inadimplências que resultaram, inclusive, na falta de merenda escolar e ameaça ao fornecimento de alimentação aos custodiados. Conforme amplamente divulgado na mídia mineira, o valor da premiação a ser paga a 3.100 servidores totaliza R$ 80 milhões, que serão quitados nos próximos dois meses. Assim, diante do exposto, conto com o apoio dos pais para aprovação deste requerimento. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento sobre a mesa, também de doutoria do deputado Sargento Rodrigues, o deputado que subscreve, e queira a vossa excelência nos termos do artigo 100, para o acreditamento interno, seja realizada a audiência pública da Comissão de Administração Pública, para debater, com a presença de membros do Tribunal de Contas de Minas Gerais, a terceirização de mão de obra no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Conforme dados do Portal de Transparência, em março de 2018, 3.081 profissionais terceirizados trabalhavam para a TJMG, na Comarca de Belo Horizonte, o correspondente a 23% do número de servidores efetivos. Em todo o Estado de Minas Gerais, eram 6.524 trabalhadores terceirizados, ou seja, 49% do total de servidores efetivos do TJMG. Em votação, requerimento, os senhores deputados que aprovam o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Acabou. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, os convidados, os alunos de direito da nossa querida cidade vizinha de Betim, à imprensa, ao público em geral. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a levatura da ata em céus. Obrigado.